Vamos passar agora o segundo palestrante, o doutor José Maria Castro Panueiro, que vai nos falar sobre medidas para reprimir o crime de resistência e aumento de penas em crimes relativos à arma de fogo. Doutor Panueiro, qual a palavra? Obrigado, doutor Cid, eu agradeço também o convite de integrar essa mesa com ilustres professores, né? É uma coisa, você vê que as pessoas estão acumulando professores. A doutora Ana Paula, eu fui aluno do Alcides, do Antônio José e da doutora Ana Paula. Então, você vê que eu estou bem, né? E eu também estou denunciando a idade de todos aqui presentes. Alcides, mais uma vez, eu agradeço aqui o convite, sinto que talvez eu possa constrangê-lo, porque eu tenho mais perguntas do que respostas em relação à palestra. Eu fui, durante algum tempo, delegado de polícia aqui no Estado do Rio de Janeiro, fui promotor de justiça aqui do MP do Rio e sou procurador da República há 15 anos. E faço parte de um grupo estratégico designado pela procuradora Raquel Dorge, desde 2017, para enfrentamento do tráfico de armas no Rio de Janeiro. E, nesse contexto, a gente tem tido contato com uma série de instituições, com uma série de informações que são de absoluta relevância, porque a gente compreende o problema penal. Acho que, quando nós partimos para discutir o problema penal, nós temos que saber qual é a realidade concreta subjacente. Não dá, não dá, absolutamente, para a gente viver num mundo, por melhor que seja a pesquisa acadêmica, que não toca na realidade concreta das pessoas. E por que eu falo isso? Porque, confortavelmente, e o Alcides é testemunha disso, a minha esposa foi assaltada ano passado, regressando do trabalho com um fuzil na barriga. O meu analista, que trabalha comigo, foi roubado ano passado com um fuzil na cabeça. A minha colega procuradora da República, no mesmo andar que eu trabalho, foi roubada, grávida, com um fuzil na cabeça. Então, quando essa violência começa a tocar no nosso dia a dia, é impossível você olhar para o direito e criar um direito que não soluciona a realidade das pessoas. O que eu quero dizer? O professor Quinteiro Olivares faz uma advertência fundamental, que eu tinha até colocado aqui, mas eu não vou perder muito tempo. Ele diz o seguinte, é difícil você identificar no debate jurídico qual é a ideologia de uma pessoa. Porém, quando você debate direito penal, a ideologia aflora no momento seguinte. Por quê? Porque existem crimes, existem criminosos, e o modo como eu vou responder a esse fenômeno, necessariamente parte de uma perspectiva ideológica. O que a Ana Paula colocou aqui, o que o Antônio colocou, na verdade, reproduzem isso. Se esse governo tem uma perspectiva ideológica de dar uma resposta mais dura, é óbvio que as propostas dele parecerão desse modo. Se fosse um governo numa outra linha, naturalmente, seria de outra forma. Mas eu quero chamar a atenção disso daqui. Ralf Darendorf diz que um dos maiores tormentos da anomia, leia-se, quando a gente não tem regras, porque veja, para o Antônio adquirir uma arma, ele passa por uma série de requisitos. Para o Horácio adquirir uma arma, ele passa por uma série de requisitos. Mas para o criminoso que está lá com um fuzil, ele não tem requisito algum. Isso é expressão da anomia. Nós temos espaços onde não há regras para aquisição de armas. Isso é um problema para a gente. E o Darendorf dizia que um dos maiores males que a anomia provoca é a descrença na democracia, como capacidade de resolver os problemas do cidadão. O que nós estamos vendo hoje de eleição de Bolsonaro, de um discurso de abate por parte do governador, ou o que quer que seja, é, na verdade, a resposta a uma má solução do problema de segurança pública. É disso que a gente está cogitando. Quero que vocês olhem essas três fotos aqui. Aquela primeira, de cima à esquerda, são os fuzis apreendidos no galeão, julgados pela doutora Valéria Calde, que vai falar com vocês em seguida. Embaixo, é uma favela qualquer que tem pessoas portando fuzis. Isso não pode ser algo normal para a gente. E ali do lado, é uma inspeção que nós fizemos no porto de Itaguaí. Era um container que tinha passado no scanner, e muito provavelmente aqueles negocinhos ali em pé são fuzis. Porém, à noite, quando esse container estava separado, um fiscal agropecuário foi até lá e pediu para abrir o container, e pela manhã, quando ele foi passado novamente, não havia mais esses fuzis lá dentro. Óbvio que ele não será responsabilizado, porque nós não temos prova de que aquilo eram fuzis e de que ele tirou. No máximo, a gente vai ter aí uma prevaricação, quando muito. Ou seja, por que isso é importante para a gente? Porque a milícia está atuando lá no porto de Itaguaí. Então, ou seja, vejam como uma série de soluções erráticas de segurança pública nos conduziram ao Estado de hoje. E por isso eu absolvo o ministro Sérgio Moro. Por quê? Verdadeiramente, ele não tem a compreensão que nós que tivemos uma experiência estadual, temos. É diferente. Mas, ainda assim, era possível um debate que permitisse conhecer isso. Agora, por que a milícia está assim? Porque lá atrás, o governador Leandro Brizola, por quem eu tenho profunda admiração, porque meu avô era brizolista, e eu tenho uma profunda admiração por Darcy Ribeiro, decidiu que não se subia mais na favela. Vejam, a minha pergunta é, o problema será que é a polícia entrar num espaço que é um território que tem que ser objeto de policiamento, ou o problema é o abuso? Será que a gente não tinha que reprimir o abuso ao invés de retirar o Estado de lá? Senhores, Zaffaroni diz que onde é que esteja a sociedade vai haver poder e coerção. Se o Estado saiu, senhores, quem é que ocupou? O tráfico. E aí, novamente, com soluções erráticas, você testemunha no começo dos anos 2000, a ideia de autoproteção da comunidade. É o nascimento da milícia. A comunidade está se organizando para expulsar o tráfico, quando, na verdade, são agentes do Estado que estão ganhando uma autorização para atuar à margem de qualquer tipo de controle. Eles estão expulsando o tráfico, balela. Eles estão ocupando o lugar do Estado e, naturalmente, vão se degenerar como máfia. Qualquer pessoa que conhece a história da máfia sabe que é assim. A máfia, na gênese, protegia os povos italianos que eram separados da invasão de terceiros. À medida em que ela percebe o poder que isso representa, ela passa a cobrar por isso. Então, nós estamos errando em soluções de segurança pública. E, quando estamos errando, nós vamos dar soluções erradas. Vamos discutir. Ah, mas o projeto é ruim? É ruim o projeto. O projeto tem defeitos, padece de uma série de circunstâncias aqui que não revelam qual é o pano de fundo. O pano de fundo do nosso problema é fazer da polícia um instrumento de solução para a segurança pública e não mais problema. E, hoje, senhores, com a milícia atuando e com uma polícia ineficiente, o que sobra é o recrudescimento dessa violência. Os senhores viram a apreensão na casa do Rony Lessa, essa notícia de jornal, de pretensos 117 fuzis. 117 fuzis? Não. Armas de airsoft. Só que, senhores, aquelas armas, segundo um especialista que nós conversamos, se colocar um cano de fuzil, um cano mesmo de fuzil, ela dispara. E foram feitos testes, ela dispara pelo menos cinco vezes, eles conseguiram fazer disparar. E aí eu indaguei para o policial com quem eu estava conversando, meu caro, mas tem demanda para isso tudo? E por que uma arma de brinquedo sendo montada e vendida? Ele falou, doutor, porque não existe PROCON no crime. O que importa é que aquele troço pareça um fuzil e que dispare algumas vezes. Isso serve para os objetivos que ele tem que realizar. Ninguém reclama que o fuzil parou de funcionar. Pois bem, senhores, onde é que estão os canos desses fuzis? Muito provavelmente nos 5 mil containers que estão parados no porto de Itaguaí, que é por onde a gente evidenciou que está entrando esse tipo de coisa. Esse é o nosso problema. E a milícia está ali como um braço atuando junto com funcionários públicos federais. Então, se a gente ignora isso tudo que é o pano de fundo, a gente finge que a gente não está vivendo um ambiente de guerra. Senhores, tomar tiro de fuzil porque está passando na Avenida Brasil não é uma coisa normal. Pode ser que o Luiz Greco diga que é normal conflitos armados na Síria. Eu concordo, a Síria é. Agora, manda a polícia entrar na favela da Rocinha. Manda entrar, como quando eu era delegado na Baixada, no gogó da Ema. Vai lá, pega o fuzil. Eu dou um fuzil. Dou? Dou para o Cid? Não, para mim não. Ao Cid? Não. Ao Cid? Vai para lá. Eu não tenho o menor problema. Vai para lá. E por que eu estou colocando isso? Eu sempre coloco isso. Eu não gosto, não gosto, terminantemente, de que a gente generalize. Eu fui delegado numa época em que eles colocavam inspetores de polícia na polícia com três meses de curso. É impossível você aprender a lidar com o conflito armado que ocorre na favela em três meses. Eu conheço um rapaz que era músico. Ganhava 400 reais por mês em Mendes e virou policial por necessidade. Por necessidade. Se você me disser que esse cara é preparado para o conflito armado, eu dou um tiro na cabeça. Com todas as vênias, senhores, é disso que a gente está tratando. Então, a gente tem que ter uma noção. Onde é que está o problema? O problema é que a minha polícia não funciona. Talvez devesse ser aí que o Moro devesse atacar. Se eu tenho gente enriquecendo na polícia porque está deixando acontecer alguma coisa, talvez seja aqui o foco. Cuidar do enriquecimento ilícito de agente público. Só que isso eu também não sei se passa no Congresso. Porque isso era uma das dez medidas contra a corrupção. Então, quero apenas que a gente ponha isso nesses termos para que a gente não fique olhando para a segurança pública e me colocando dentro de um livro alemão que vive sem qualquer tipo de perigo. Você não vai cruzar com um fuzil na rua. Você não vai tomar um tiro e a sua vida não vai ser levada. Porque é uma realidade diferente. Quem estuda, e essa é a diferença do direito penal, quem estuda direito penal e processo penal tem que saber o que acontece na prática. Tem que saber que o diabo da corrupção do governador vai matar lá na ponta do hospital quando faltar o dinheiro. Tem que saber disso. Não dá para ficar discutindo. Não, não. É um crime não violento que é a grande dicotomia que se faz em direito penal. Crimes violentos? Crimes não violentos? Para não... Curiosamente, todos os colarinhos brancos estão nos dons violentos. E é sempre com perna pequenininha. É sempre prestação de serviço à comunidade. Precisamos ter um olhar crítico para isso. E não, não, e eu digo sempre isso, quando eu viajo, eu passo em frente a delegacias de polícia, eu olho para ver quais são os carros que estão lá. Eu tenho uma curiosidade aguçada para isso. Talvez eu seja invejoso. Acho que a inveja é um mal do ser humano. Para olhar se é um Range Rover Evoque, eu fico a pensar, Alcides, como eu, Procurador da República, não consigo ter isso. E o cara que ganha menos consegue. Como, Alcides? Eu não sei. Eu devo aplicar mal o meu dinheiro. Só pode ser. Ou então tenho muitos filhos. Talvez seja isso. Então, senhores, vencido essa introdução, meio desânimo, meio constatação de que nada vai mudar, meio realmente estamos mal, vamos para o projeto aí, começando pela questão do crime de resistência. percebam o seguinte, senhores, a nossa legislação sempre trouxe, sempre trouxe, uma previsão do crime de resistência. A resistência sempre foi tomada como um delito que protegeu o princípio da autoridade. Leia-se, se o Estado é Estado, ele tem que ter autoridade para proteger os direitos de cada um dos seus cidadãos. Então, quem se opõe a essa atuação legal do Estado, passa a incorrer no delito de resistência. Eu trouxe aqui algumas referências à legislação anterior, porque achei que era bastante pertinente. Vejam ali, no artigo 118 do Código Criminal do Império, que os oficiais da diligência para efetuar poderão repelir a força até tirar a vida do cara que resiste. Veja como a gente vai evoluindo para minimizar esse aspecto do crime de resistência. Mais adiante, já no Código de 1890, nós temos ali que era possível até uma defesa que causasse dano ao terceiro, salvo se fosse uma hipótese de legítima defesa por parte do funcionário. E essa é a redação atual. Então, vou focar apenas na alteração que o Sérgio Moro propõe, que o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro propõe. Mais uma vez, o projeto anticrime, ele tenta dar um sinal para aqueles agentes das forças de segurança. não há dúvida alguma quanto a isso. Tem claramente o escopo de sinalizar. E isso não é privilégio do Sérgio Moro, senhores. Os senhores sabem que nós temos hoje um crime de homicídio qualificado quando ele é cometido contra as forças, contra agentes de força de segurança. Então, não é um privilégio do Sérgio Moro. Percebam que é algo que já está aí, já vinha, e o Sérgio Moro vai e coloca isso dentro do seu projeto. Então, esse era o crime de resistência, oposto à execução de ato legal mediante violência ou ameaça ao funcionário público. notem que a ação é sempre dirigida ao funcionário, o crime pressupõe isso, embora o Nelson Gria defendesse que quem atingisse um cavalo que está com o servidor público durante o cumprimento do ato legal, isso também seria resistência. A posição que prevaleceu na nossa doutrina foi a do Magalhães Noronha, no sentido de que não, tem que ser sobre o funcionário. Violência sobre o funcionário ou grave ameaça. Se o ato não se executa, uma figura qualificada ali, e as penas desse artigo que são aplicáveis sem prejuízo das penas correspondentes à violência. Vejam então que a legislação vigente já prevê a possibilidade de se acumular penas do crime de resistência com a lesão corporal, com o homicídio e o que quer que seja. Você fala assim, poxa, se já prevê isso, então para que que o Sérgio Moro me propõe ali? Se da resistência resulta a morte ou risco de morte ao funcionário ou a terceiro, seis a trinta. Para que criar uma figura dentro da resistência com pena de homicídio para acolher hipóteses em que ocorre morte ou perigo de morte? Senhores, me parece que a grande controvérsia, pode até ser que é uma das consequências, você afastar do júri essa hipótese, mas me parece, me parece que mais uma vez o que o ministro tenta fazer no projeto é resolver um problema de interpretação dando a solução jurídica, como ele faz ali naqueles incisos da legítima defesa. Ele parece querer limitar o espaço de interpretação que é dado ao juiz criminal num caso como esse. E por que isso? Porque na verdade, perdão, qual era a imputação que deveria ser feita se eu tivesse um sujeito reagindo a uma atuação policial com tiros de fuzil em direção à rua por onde os policiais chegam? Qual é a imputação disso? E esse é um debate constante aqui. Se isso é uma resistência ou se isso é tentativa de homicídio. Então, vejam aqui esse acordo da desembargadora Kátia Monerat. Exatamente nesses termos, vejam. Denúncia imputando delitos de homicídio qualificado, tentativa. Vejam, só cabe essa discussão na tentativa. Porque se você, se o outro sujeito atirou e morreu, é homicídio e ninguém tem dúvida. Então, o cerne da discussão é exclusivamente quando o sujeito atira e não mata o dólar de resistência ou o dólar de homicídio. É essa que é a discussão. E o que o projeto do Moro faz é o seguinte, ok, fica como resistência mas com pena de homicídio. Mais ou menos é essa a solução que ele propõe. Então, e a nossa real indagação, o nosso real problema por trás da proposta Moro, qual é o dólar do agente? E aí, senhores, a gente pode se socorrer, eu acho que com razão, de um texto do professor Luiz Greco sobre dólar sem vontade. Ele trabalhando com a questão do dólar, ele coloca o seguinte, sobre, primeiro, nós devemos tomar a perspectiva de que dólar é uma instituição tipicamente jurídica, na vida, o que a gente tem é a intenção, mas, do seu ponto de vista jurídico, é dólar. E aí ele faz a pergunta se nós poderíamos ter dólar sem vontade. E, você pensando empiricamente, fica difícil você discutir dólar sem vontade, porque, aparentemente, dólar é vontade. Só que ele dá um exemplo que é mais ou menos o seguinte, ele cria um exemplo, e o exemplo é fácil. Ele diz assim, pense em dois atiradores exímios que estão numa festa de interior e que resolvem apostar um tiro. Há uma menina, a uns 500 metros de distância, com o chapéu na cabeça. E um atirador vira para o outro e fala o seguinte, eu te dou todo o meu patrimônio se você tirar o chapéu da cabeça dela com um tiro e não causar nenhuma lesão. E o segundo atirador fala, ok, topo o desafio. Ele atira e acaba matando a menina. E aí ele coloca o seguinte, esse atirador tinha a intenção de matar o que matou? Em nenhum momento. Mas na hora de resolver a imputação dele, eu imputo isso a título de dolo ou de culpa? Se você interpretar empiricamente, você vai dizer que isso é culpa. Só que o Luiz Greco diz que o dolo, a vontade, tem que ser tomada no sentido jurídico. E que isso é doloso. Porque quem dispara contra a cabeça de alguém coloca em risco a vida e isso traduz um comportamento necessariamente doloso. Então, na verdade, o meu problema, o meu pano de fundo, na verdade, é indagar o seguinte, quando alguém atira com fuzil na direção de uma via onde passam policiais e passam terceiros, qual é o dolo desse agente? E aí, senhor, vou colocar a minha opinião, na minha visão, tiro de fuzil é diferente de arremessar pedra, de arremessar pedaço de pau e de até mesmo de dar tiro com calibre 38. São coisas bem diferentes. Então, eu particularmente interpretaria isso como uma atuação dolosa, no sentido, no mínimo, de dolo eventual em relação ao resultado morte. Então, se é assim, eu não preciso do Projeto Moro. porém, ele tenta ali oferecer para a gente uma solução e ao oferecer essa solução ele vai criar problemas. Por que, senhores? Bom, vejam aqui Magalhães Noronha citando um acordo do antigo Tribunal de Justiça da Guanabara. Vejam ali, o delito exige o fim específico de se opor à execução de um ato legal. Vejam, se o cara atira ali, assumindo o risco de matar, será que ele quer simplesmente se opor à execução do ato legal ou ele quer eliminar a vida? Ou será que o ambiente de confronto é matar o oponente? E aí ele coloca assim, disse bem o Tribunal de Justiça da Guanabara, faltando ao acusado dolo específico de resistir, não há que falar em delito de resistência. No caso assim, os investigadores se identificaram como tais, cessou a resistência do acusado que obedeceu à ordem legal. Vejam, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, presente na nossa avaliação jurídica um dolo de matar, direto ou eventual, a hipótese é de homicídio e não de resistência. E para isso eu não preciso do projeto nesse ponto. Vejam agora algumas consequências. Eu disse para vocês que o Moro faz um projeto que tem pena de homicídio. A pena mínima é a do homicídio simples. A pena máxima é a do qualificado. Será que eu devo aplicar, senhores, a mesma pena para a morte e para o perigo de morte? Isso me parece colidir com o princípio da proporcionalidade. Faz surgir aquilo que a gente conhece como delito de atentado, ou seja, a mera colocação em risco daquele bem que você quer proteger já é suficiente para que você receba a pena integral, como ocorre na lei de abuso de autoridade. Então, ou seja, acho, acho particularmente que há uma violação ao princípio da proporcionalidade quando você combina o mesmo tipo de pena. Vejam só como é que o projeto, nesse ponto, fica muito mais duro. Se isso ficar na quadra do homicídio, o resultado não acontece, o sujeito tem direito a uma redução de pena. Mas, se ficando dentro do projeto Moro, ele vai receber uma pena de 6 a 30 anos. Então, me parece que há um tensionamento muito evidente do princípio da proporcionalidade. E, outro aspecto que também me parece problemático é que, se eu coloco a morte como consequência da ação do sujeito de resistir, essa morte pode ser dolosa ou pode ser culposa. Ou seja, tomada aquela distinção entre crime pré-terdoloso e qualificado pelo resultado, vendo aqui um crime qualificado pelo resultado porque o bem jurídico atingido no resultado agravador não engloba o bem jurídico contido no resultado, na conduta dolosa do agente, imagine a seguinte hipótese em que um sujeito empurre um agente do Estado, um policial, o que quer que seja, esse policial cai, bate com a cabeça e venha a óbito ou não precisa nem morrer, corra perigo de morrer ficando, por exemplo, em coma durante algum tempo. A pena também fica de 6 a 30, o que me parece absolutamente desproporcional. Então, ou seja, parece-me que o projeto está permeado por aquela realidade que eu coloquei, que a gente não pode ignorar, contudo, propõe de maneira, eu diria que atabalhoada, uma alteração que colide com os princípios da proporcionalidade e da própria necessidade dessa alteração legislativa. Ou seja, não há necessidade, nós já temos solução na legislação, basta sim que o juiz, no caso concreto, identifique qual é o dolo do agente e com isso a gente teria solucionado. Ok? Eu avanço para a segunda exposição com a parte da causa de aumento de pena do estatuto ou você quer que eles façam uma parte na resistência? Eu vou ser mais rápido, serei mais rápido? Nós temos duas vezes. Sim, serei mais rápido, senão sairemos aqui à noite como você nos ameaçou. Vejamos, o Alcide disse que a gente provavelmente sairia à noite daqui. Eu não posso à noite porque eu tenho um compromisso à noite. Mas vamos lá, olha só, o estatuto do desarmamento já tinha essa previsão de uma causa de aumento de pena. Então, olha só, nos crimes do 14, 15, 16, 17, 18, a pena é aumentada da metade se forem praticados por integrantes dos órgãos ou empresas referidas no artigo 6, 7, 8. Então, o legislador já previu isso. Se o policial se envolve em crimes, isso guarda conexão com a sua função de policial. Exemplo, um policial apreende um fuzil e depois vende esse fuzil para um terceiro se valendo daquela condição de policial. Coisa que eu tenho certeza que não acontece. Embora os fuzis estejam avaliados aí na base de 25 a 35 mil reais, eu tenho certeza que policiais não fazem isso porque são abnegados e acho que não devem proceder desse modo. Mas, o ministro Moro propõe, então, vejam ali, o primeiro inciso que ele coloca é uma renumeração da redação original, a gente possui registros criminais pretéritos com condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. Vejam o seguinte, a doutrina tem criticado esse dispositivo dizendo que é inconstitucional porque violaria. O princípio do nebizinidem, ela já foi punida no primeiro fato, estaria sendo punida de novo. Senhores, essa discussão é a mesma da reincidência e o Supremo já passou pela reincidência e disse que não há bisinidem, é um critério de individualização da pena que é legítimo. Então, esse primeiro princípio não está tensionado porque, se tiver, ele estaria tensionado também na questão da aplicação da residência. Mas existem dois problemas. Primeiro, ele fala em condenação por órgão colegiado. Ora, senhores, e se o cara for absolvido depois? O Tribunal de Justiça condenou, mas aí vai ao STJ, o STJ hipoteticamente absolve ou anula as provas e aí o cara não vai ser condenado. Como é que fica isso? Evidentemente que aí o projeto acaba esbarrando no princípio da presunção de inocência a causa de aumento se mostra meio que descabida porque vai colidir com essa necessidade de segurança para que a gente possa afirmar a causa de aumento. Por outro lado, condenação transitada em julgado acaba se confundindo com reincidência porque onde tiver lugar a reincidência não vai poder ter lugar essa causa de aumento de pena. Ou é uma ou é outra. Então, a meu juízo, quando houver reincidência isso daí não tem sentido. Isso sobraria uma única aplicação. Qual seja, quando você não estiver com a situação de reincidência, qual seja, não tem condenação transitada de julgado, mas o tribunal ao julgar já sabe que ele foi condenado por um outro crime similar. E aí você teria um espaço para aplicar essa causa de aumento quando no caso não há propriamente reincidência. Contudo, senhores, olhando para a questão, acho que já há suficiente reprovabilidade na causa de aumento relativa a praticar o delito em razão da função. Então, o aumento de pena me parece desnecessário. Não é aumentando penas de agentes de segurança que a gente vai conseguir alcançar uma segurança pública melhor. Leia-se. Resolver o problema do mal funcionamento das instituições de segurança pública. talvez contendo um enriquecimento ilícito e contendo os abusos, a gente possa ter uma solução melhor em termos de resposta que precisamos de segurança pública. Quando nós olharmos para o nosso sistema carcerário, senhores, nós sempre vamos encontrar o pobre lá dentro. E isso tem uma razão muito simples. A nossa polícia não tem capacidade para investigar. Então, 90% dos processos que nós fazemos derivam de quê? De prisões em flagrante. Não tem jeito. É roubo, é fuso. Sim, o que é quem se oferece para o sistema? O crime do pobre é o crime que se oferece. Ele está ali o tempo todo. O rico ser alcançado é uma exceção. São, assim, ilhas dentro do sistema de persecução que funcionam adequadamente para alcançar esse tipo. Então, acho que está na hora de a gente fazer essas ilhas funcionarem para colocar a polícia no caminho do que me parece correto. Ok? Muito obrigado. Obrigado pela paciência. Saúde. Aplausos. 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 Aplausos.